Uma das questões que deixa o pessoal quase louco na hora de salvar suas matrizes de bordados eletrônicos é que na hora que você salva a matriz para a linguagem da sua máquina ou para a versão da sua máquina a matriz muda totalmente as cores. Na hora que você coloca no pen, muda as cores. Por que que isso acontece e como resolver esse problema? É o que a gente vai falar e o que a gente vai descobrir juntos aqui nesse vídeo. Mas antes eu tenho que te falar algo muito chato, que é pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Eu sei que isso é muito chato, mas eu falo toda vez porque ainda você não se inscreveu e não ativou o sininho. Faz isso aí, ajuda muito o nosso canal e ajuda você também, porque assim quando sair vídeo novo você vai receber e você vai poder aprender e empreender ainda mais com a gente. Bom, quando você cria uma matriz de bordado, ela fica salva na linguagem de computador. Para você entender basicamente, quando você cria uma matriz de bordado no Wilco, ela vai ficar salva na versão EMB. Quando você salva ela, você cria a matriz no EnBird, ela vai ficar na versão EOF. E quando você cria ela no programa Pdesign, você vai salvar a matriz, ela vai ficar salva na versão TES. Então entenda, a versão de máquina não é a mesma coisa do que a versão de computador. Então sempre quando você cria uma matriz de bordado, você cria ela em uma versão, mas quando você vai colocá-la para a sua máquina, para a sua máquina bordar, você tem que salvar ou converter essa matriz para a linguagem que a sua máquina de bordado vai ler. Um exemplo, que você tem uma máquina SWF, ela vai ler em DST. Se você tem uma máquina em Brother, ela vai ler em PES. Então a mesma matriz você pode converter e mudar ela para a linguagem. Então você não precisa criar uma matriz específica para uma máquina, mas você pode criar uma matriz e converter para a linguagem que a sua máquina lê, ou que a máquina do seu cliente lê. Então todas as vezes que você cria uma matriz de bordado, você converte para outra linguagem de máquina, dependendo da linguagem que você for converter, a sua matriz de bordado, ela vai mudar as cores. Mas Leo, isso está certo ou isso está errado? Isso está totalmente normal. Isso deve acontecer ou isso vai acontecer. Por quê? Porque são linguagens, são versões de máquina e de computador. Então isso é extremamente normal acontecer, ok? Então não se preocupe com isso. Mas você não pode mudar isso. Isso não tem como você mudar, como você arrumar, porque isso é automático do computador e automático da máquina. Mas tem como você, digamos assim, aprender a trabalhar dessa maneira para que isso fique mais fácil para você. Eu vou te mostrar como que você faz isso. Quando você criar a sua matriz de bordado no Wilcon, no EnBird ou no Pdesign, ele sempre vai ter as cores certas lá no computador. Então, quando você for colocar a sua matriz na máquina, você pode imprimir a folha de produção. Quando você imprimir a folha de produção, ele vai sair a sequência de cores certas e ele vai sair as cores certinhas que você precisa. Assim, mesmo que a sua matriz esteja com a cor diferente na linguagem da máquina, na hora que você colocar na sua máquina, você pode seguir a ficha de produção ou plotter que você vai bordar nas cores certas, ok? Aí talvez você fale assim, mas Léo, eu não tenho impressora na minha casa, não tem como eu imprimir. Como que eu faço? Você pode pegar um caderno e anotar as cores, a sequência de cores e anotar as cores. Ou você pode fazer algo ainda mais fácil. Tira uma foto do computador, tira uma foto da sua matriz. Assim, na hora que você for para pôr para bordar, você vai acompanhando no seu celular aquilo que você tirou a foto para você ver a sequência das cores da sua matriz de bordado. Então, a máquina vai ler do jeito dela, ela vai entender do jeito dela e você vai estar vendo do jeito que você fez. E assim, você vai podendo mudar as cores e deixar o seu bordado na cor certa. Então, eu vou mostrar para você no computador como que você faz para imprimir o plotter de produção do Wilco InBird e Pdesign para te ajudar e te facilitar nesse vídeo. Bom, eu já estou com os meus programas abertos aqui, o Wilco, o InBird e também o Pdesign. Então, eu vou ensinar como que você faz para imprimir a folha de produção nesses três programas. Ou se você não quiser imprimir, como que você faz para tirar a foto e visualizar as cores. Então, eu vou abrir o Wilco aqui primeiro. Com o nosso Wilco aberto, você vai abrir a sua matriz de bordado e você vai salvar na versão que você quer, na versão da sua máquina. Pôr no pendrive e pôr para a sua máquina bordar. Para você poder visualizar as cores, você vai clicar aqui nessa setinha Antevisão e Impressão, nessa lupinha. Vamos dar um clique. Ele vai abrir essa ficha de produção. Você pode clicar aqui em Imprimir agora. E aí você vai ter a folha impressa. Caso você não tenha impressora, não tenha como imprimir, vou clicar aqui que vai dar um zoom. Então, essa é a sequência de cores. Primeiro é o azul, depois o marrom. Então, cor 1, cor 2, cor 3, cor 4. Então, você vai vendo aqui as cores que tem. Aí você pode tirar uma foto disso daqui ou bater um print da tela. E aí fica mais fácil para você acompanhar as cores do seu bordado, da sua matriz. Ok? Então, é assim que você faz para ver no Wilco. No programa P-Design, eu vou abrir ele aqui. Então, no P-Design é bem fácil também. Estou com a matriz aberta aqui. E aí, para você visualizar as cores ou imprimir, você vai clicar aqui na florzinha, né? Que é arquivo. Aí você vai colocar aqui, ó, Imprimir. Aí você vai colocar aqui, ó, Visualizar Impressão. Clica, ó. Ele vai abrir essa tela, ó. Ele mostra as cores certinhas aqui. Aí aqui você clica, Próxima Página. Ele vai abrir as cores aqui também, né? Então, você pode imprimir só essa página, se você quiser, ou imprimir as duas. Ou também tirar a foto, que ele vai mostrar a sequência de cores. E você vai acompanhando juntamente com a sua máquina na hora que for bordando. Legal que ele dá, né, na ficha de produção a largura, a altura também. Então, fica bem mais fácil para você se basear aqui antes de bordar. E no programa Embird, bom, aqui no programa Embird, é um pouquinho até mais fácil. Antes mesmo de você imprimir, ó, quando você abrir a sua matriz, aqui embaixo ele vai abrir a caixinha de cores. Ele vai mostrar a sequência de cores. Então, aqui como nos outros também tem nove cores, né? Começa aqui, ó, azul, marrom, amarelo, branco, cinza, marrom de novo. Então, você pode anotar essas cores, né? Então, a cor 1 aqui vai ser o azul e a última cor vai ser o preto. Você pode anotar nessa sequência também. Assim como mostra aqui na sequência do programa P-Design e do Wilcom também. E aí, caso você queira imprimir, é só você clicar aqui em Print, né, nessa impressorinha aqui, ó. E aí, ele vai aparecer essa caixinha, você dá um OK e ele vai imprimir a sua folha ou a sua ficha de produção. Mas, se você não quiser imprimir, não tiver como também, é só você anotar essa sequência de cores que dá certo pra você bordar. Show de bola! Eu sei que você gostou muito desse vídeo e por isso você vai dar aquele joinha, vai dar aquele super like e vai compartilhar com seus amigos e suas amigas também. Deixa aí os comentários, né, pra gente entender o que você tá pensando. Temas pra próximos vídeos, dúvidas e perguntas, eu vou fazer o possível pra te responder. No link, né, tem um link na descrição desse vídeo, onde você pode clicar e participar do nosso grupo do Telegram. Lá é muito legal, que tem matriz pra você baixar. A gente posta muito conteúdo que a gente não coloca aqui e é tudo de graça. Mas pra você entrar nesse grupo do Telegram, você precisa ter o Telegram instalado no seu celular primeiramente. Depois você clica nesse link e aí já tá tudo certo. Segue também o nosso Facebook, que é FreehandBordados, o nosso Instagram, que também é FreehandBordados e lá tem muita coisa boa pra você acompanhar. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da FreehandBordados, sempre com você aprendendo e empreendendo e eu te espero, é claro, em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus